Salve, mitos e beleza! Sejam bem-vindos ao canal e bora ver mais um vídeo aqui bem brabo. ADOROOOOOO! Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você for hater, já sabe, vai nadar com tubarão! Vem brincar comigo, vem! ALEXANDRE MARIA Aaaaaaaaaaa! Tive o Circo Digital do episódio 2. Vamos ver. No primeiro, vamos ver esse aqui agora. Saiu algumas semanas atrás. Sejam bem-vindos ao Incrível Circo Digital! Na primeira vez que eu assisti, não foi nem com essa dublagem original. Esse daqui é com o Guilherme Briggs, aquele cara lá. O que aconteceu aí? Ih, rapaz... Olá? Ih, rapaz... Não! 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 Caí! Alguém! Me ajuda! Não! Não! Parece que a nossa nova amiguinha acabou enlouquecendo. É, nem todo mundo aguenta o tranco. Na boa, eu nem consigo mais lembrar do nome dela. Tô louco? Bom... Oi, Pomni. Você dormiu bem? Ainda tá dormindo? Se tiver, eu deixo você dormir mais. Ou Malone, não sei. Olha ela aí! Espero que esteja bem. Eu sei que ontem foi um dia meio louco, né? Pô, tem certeza? É, louco. Meio? Ah, e não esquenta com aquela história de ter me abandonado pra achar a saída. É perfeitamente compreensível o que você tava passando naquele momento e não há ressentimentos. Tá tudo certo. Não tá. Hã? Ah, olha... Bora esquecer tudo isso. O Caim preparou uma nova aventura e a julgar pelo suspense que ele tá fazendo parece que vai ser bem divertida. A aventura de hoje é... Desespero no Desfiladeiro Doce! Isso mesmo! Alguém conseguiu roubar o recurso mais valioso do reino Desfiladeiro Doce! A calda pra panqueca! E cabe a vocês capturar os bandidos e levá-los à Justiça Doce Amanteigada! Um reino inteiro de doces? Parece... Grudento! E bota grudento nisso, hein? Parece... Boli, olha a língua, minha filha! Ah... Não! Suba! Peraí! Eu tô testando uma nova Iá nessa aventura! Deve ficar cinquenta e sete vezes mais imersiva! Ah, uma nova Iá? Você não vai querer se meter com ela, não é não? Hum... É... Não! Nossa! Parece divertido! O que que você acha, Pomni? Então... Toda a nossa existência aqui é... Só... Um RPG? Olha... Por que ainda estão parados aí? O reino desfiladeiro doce precisa de vocês! Nossa! Muito rápido os acontecimentos, nossa! Tô louco! Quê? Quero não, tô tentando parar! Olha, eu vou te contar... Essa animação tá muito linda, tá? Tá... Tá linda demais! Pronto! Uma animação pro YouTube, vou te contar! Tá de parabéns, mano! Nossa! Nossa! Que engolhação esse castelo! Ele é incrível! Tem até insetinhos doces aqui! Que lugar lindo! É! Esse lugar é incrível! Olha! É a princesa! Ah! Devem ser os valentes cavaleiros enviados por Deus... Para nos ajudar com a nossa recente catástrofe! Somos nós, Alteza! Aliás, o seu reino é incrível! Eu adorei a vibe! Ah, já gostei de você! Viu, Pomni? A princesa já gosta da gente! Eu não sou criança! Você não tem que me animar! Eu suponho que tenham sido informados sobre sua missão! Aqueles bandidos pegarão um caminhão-tanque com xarope! Então, vimos que a melhor forma de enfrentá-los é dar a vocês um caminhão de guerra como aquele! Uh! Violência! Em que época da história que a gente tá mesmo, hein? Esta é a chave para entrarem no reino depois de terem recuperado tudo! Confio em vocês para a chave não caírem em mãos erradas! Pode contar comigo, Alteza! Ah, por favor! Me chame de Lou! Tá bom, Lou! Deixa que eu dirijo! Que saco! Essa é a buzina? Que horror! Shangri, dirige você, vai! Adeus, bravos cavaleiros! Eu deposito a minha fé em vocês! E aí? Oh! A sua mãe vai sobreviver se a gente levar isso pro vilarejo? Eu sei que ela vai. Esse xarope vai salvar centenas de vidas. A gente não vai saber até voltar pro vilarejo. Minha mãe é dorona. Ela me ensinou tudo o que eu sei. Oh! Não relaxem, rapazes! Parece que enviaram alguém atrás da gente. Caraca, sempre quando eu vejo assim uma cena de caminhão, essas paradas assim... Eu lembro daquele filme... Eu sempre esqueço o nome daquele filme, cara. Qual é o nome que tem a furiosa? É... É Mad Max. É Mad... Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho. Mad Max, mano. Sei lá, lembra um pouco. Essa cena aqui me lembrou aqui a... A situação dos caras lá. Sei lá, mano. Não sei. O cara do caminhão aqui, sei lá. Angli, quando a gente alcançar eles, eu vou pular, entrar no caminhão deles e meter bala até garantir o cachorro fechado. Olha só, Jax, eu acho que isso viola os direitos humanos. E se por acaso parece que eu me importo com isso, cala a boca e pisa fundo. Olha só, vó, eu sei que deve ter algum jeito de você ajudar. Quando a gente alcançar eles, a gente pode... Podemos ser firmes de partida. Jax. Tô louco, mano. Ah, perfeito. Fica aí nessa pose que eu vou pegar uma coisinha. Jax. Bato. Ai, fala a sério. Eu jurava que tinha uma bazuca por aqui, mas... Ai, tá tão difícil de conseguir achar ela. Fomni, pega isso! Ah, achei! Beleza, Fomni. Você fica aí paradinha que eu passo por cima de você. Sete de sacanagem! Boa, Fomni. Mandou bem. Agora eu não tenho como passar. Te achei! Meus braços não... Galera encrenqueira. Vamos ver como o caminhão deles se sai naquelas pedras. Aí eu não consigo mudar a marcha com os meus braços. Uh, é assim que eu gosto. Aí, olacinho, pra cima deles. Eu acho que a gente... Você não devia ser toda permissiva e submissa? Vai logo! Aí, aí. Caramba, aquela galera não sabe mesmo quando desistir, não é? Aí! Deixa de brincadeira e volta logo pra cá! Ah, claro, tá legal. Ai, tá todo mundo bem aí? Pode repetir a pergunta. Eu não consegui ouvir por causa das facas. Aí, Gangly. Acho que você devia bater no caminhão. O quê? Você não devia bater no caminhão. A Fomni ainda tá lá! Vai logo, vai ser maneiro. Por que tem tantas facas aqui? Agora. Se não, eu conto pra Hagatha o negócio da estatueta. Hein? O que você está pensando? Cara, essa gente é doida, é? Bora mostrar o que é bom pra eles. O que foi? Não vai mais bater? Acho que eu tenho mesmo que contar aquilo pra Hagatha, né? Não! Ah, você ainda tá aqui? Gente! Amni, pega isso! Ahn, ô Kingo, essa corda aí tá amarrada em alguma coisa? É... Eu não sei. Deixa eu ver. Caraca. Não. Caraca. 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 Que doivera Essa doeu Galera Oi Ok Vamos 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 Como é que é o nome disso mesmo? Sprite Agora a criação dos personagens Eu acho Vai ficar louco Onde a gente está? O que é isso tudo aqui? Eu Eu não sei não Acho que estamos em algum lugar Embaixo do mapa Do mapa? Por que que você e nem ninguém do seu grupo está aqui? Eu não sei o certo Porque nós não somos NPCs NPCs? Mas que papo é esse garota? O que que vocês são? O que que eu sou? Nunca E a minha mãe? Então você tem mãe? Não era pra ela estar aqui com todo mundo? Eu nem consigo me lembrar do rosto dela Ela tinha mesmo um rosto Tudo aquilo era mesmo real Calma, pera, pera, pera Não, não pensa nisso Eu acho que Eu acho que tem Tem que ter um jeito da gente subir de novo Não é? Eu quero que você me conte Exatamente o que eu sou Caraca Ai, tá todo mundo bem aí? Não Ai, não Coitada da Pomni Tomara que ela esteja bem Coitada da Pomni? A gente que tá ferrado! Eu lá tenho cara de coelho da Páscoa pra gostar de chocolate, é? Ora, o que é isso? Eu estou vendo uma miragem É um presente delicioso que veio dos portões do reino? Então eu vou aceitar Ô, ô, ô Calma aí, amigo A gente não é comida A gente não é doce Nem nada disso Você não vai querer comer a gente Ué, vocês não são doces? Oh, puxa Como é que eu vou conseguir comer uma coisa que não é feita de doce? Oh, me desculpe A Pomni sempre tira o dela da reta em situações assim Tá, e você é o famoso quem? Eu sou o caramelo Eu morava dentro dos muros do reino Mas eu fui banido por aquela princesa maldita Depois que comi muitos dos súditos deliciosos do reino dela Oh, como eles eram gostosos Às vezes ainda ouço eles gritando pra mim Aff, Maria Isso parece mais um assassinato É assassinato mesmo quando é gostoso? Me responde isso Olha, essa você ganhou no argumento Ganhou não, é um péssimo argumento Que tal deixar eu resolver isso antes que eu diga que seu cabelo parece alcaçuz? Jacks! Verdade, não é que parece? Para! Então, senhor caramelo O senhor parece ser um cara muito maneiro Com propósitos muito nobres Oh, não sou não Se você soubesse o que eu fiz no meu tempo livre Você ficaria enojado Como eu tava dizendo Eu conheço um jeito de penetrar os muros do reino Caso o senhor esteja disposto a nos ajudar em troca, é claro Quando foi que você... Ai garota, cala a boca Tomba, responde comigo Oh, você deve ser um tipo de mestre de arrombar portas E que venha me libertar da minha prisão ao ar livre Mas é claro E só o que eu tô pedindo em troca é que nos ajude a capturar alguns malfeitores Oxe, eu vi a minha vida passando pelos meus olhos Peraí, o que foi que aconteceu? Hã? O que aconteceu? Hã? Hã? Você tá bem? Não. Você quer conversar comigo? E o que é que tem pra conversar? É que eu não quero te deixar aqui sozinho. Por que não? Eu sou insignificante. Não sou nada. Minha vida, minhas memórias, meus amigos... É tudo falso. Isso pode parecer estranho, mas acho que eu sei como é. Bom, talvez não a mesma sensação, mas se sentir um completo nada é meio que normal. Enfim, as pessoas se sentem assim no mundo de onde eu venho. Mas você ainda se importa com seus amigos lá em cima, não é? E sei que eles ainda se importam com você. E do que adianta isso? O que nos resta quando vocês se vão? Nós somos só obstáculos. Criados pra sermos derrotados e esquecidos. Bom... Mas você não tem que ser. O... o circo? O lugar de onde eu venho? Olha, eu... eu sou originalmente de um outro lugar. Mas... Se lá tiver que ser a minha casa... Lá pode ser a sua também. A galera que tá lá é... Interessante, isso pra dizer o mínimo. Talvez... você... Possa ser alguém de verdade lá. Por que tá tentando me animar? O que é que você ganha com isso no final? Eu... acho que quero que você não se sinta um nada, sabe? Eu não quero ver ninguém se sentindo assim. Mas eu nem sou um ser de verdade. O circo seria o meu lugar. Acho que pode ser um lugar tanto pra mim quanto pra você. E... Ter um amigo seria bom. Um amigo? É... você é uma figura muito estranha. Mas acho que posso dar uma chance. Olha, eu só te peço pra não contar pros meus amigos. Eles são dois arroaceiros. E não quero levar os dois pro buraco. É... isso faz sentido. A propósito, qual é o seu nome? É Gamiku. Nossa, é... Gamiku? É um nome tão besta quanto o meu. E qual que é a sua ideia pra gente sair daqui? Eu... eu não sei. Talvez alguma espécie de glitch com as colisões do caminhão. Eu não sei direito como a gente pode... Beleza? Eu vou... Eu vou tentar uma coisa. E se não der certo, a gente vê o que faz. Você é especialista aqui. Eu não sou não. Mas vamos ver o que acontece. Eu acabei de perceber que isso pode ser um pouco violento. É... Ai... Na boa, isso aqui tá muito mais anticlimático do que eu achei que ia ser. Mas o que você tava esperando? Ah, eu sei lá, tipo, uma grande batalha final Com sangue, morte, caos Isso aqui tá chato Tem certeza de que eles desapareceram? Eles só não caíram, sei lá Eu não sei ao certo, mas é, com certeza Não é do feitinho do chefe sumir como uma palhaça Tá muito estranho É, isso é preocupante Bom, se o pior acontecer A gente pede pro Caim achar a fome Ai, mas ela pode tá passando por outra experiência horrível Ela ainda parece bem chateada com o que aconteceu ontem E eu tô achando que ela não gosta muito de mim, não Verdade, é muita coisa pra digerir Não leva pro coração, não Eu me lembro do tempo que levou pra você se adaptar Ah, é, eu tô surpresa de você se lembrar Lembrar do quê? Ai, vocês têm o segundo caminhão que voa? Sim Ah, não, pera, a gente não tem, não Ai, agora me pegaram Ah, não consegui aguentar Ah, o que é essa gosma? Ô, Amine, você tá legal? O que que aconteceu? Eu tô, eu tô legal Fiz um novo amigo Jeff, onde você tava? Vamos caramelizar Não vão querer saber Ai, que bom ver vocês Por que tem dois caminhões de vilão? Esse também tá cheio de xarope Ah, é, eu suponho que sim Mas aí, vocês acham que meus amigos aqui podem levar esse caminhão de volta pro vilarejo, pessoal? Eu acho que sim Já que tem dois caminhões, não tem problema, não Ai, falar sério, eu tô absurdamente decepcionado Olha, mas pode ter sangue, morte, violência na próxima aventura Ah, é claro, agora senta lá Ah, é Ah, esse é o Gamigu E ele vai voltar pro circo com a gente Ah, é, pode isso, Amine? A realidade dele meio que foi completamente destruída E eu senti que isso era o mínimo que eu poderia oferecer Ao contrário de só deixar ele pra trás Nossa, é muita gentileza sua Ai, vamos logo devolver esse caminhão idiota pra aquele reino idiota Graças a vocês, cavaleiros Nosso reino prosperará mais uma vez E aposto que não foi uma tarefa fácil Você não faz a menor ideia Adeus, valentes cavaleiros Divirtam-se executando esse bandido Claro É isso que a gente vai fazer Ah, olha só Talvez eu não tenha deixado o portão destrancado à toa Oi, o quê? Ele não tinha morrido? Por que você fez isso? O quê? Espera Você fez o quê mesmo? Por hoje é só, pessoal Tchau Bem-vindos de volta Vocês são mais fortes do que Bife com nervo, hein? Então esse que é o circo? Não dá pra me acostumar Opa, parece que mais um conseguiu entrar Espera Espera, o quê? Eu sei que todos vocês adoram seus NPCs Mas se eu começar a perder a noção de quem é humano e de quem é um NPC Vai saber o que pode acontecer Então, eu vou lá beber uma água, né? Faz um bom tempo que eu não bebo Água é bom Aleluia Achei que ele não ia embora nunca Eu sinto muito por isso, Pomni Pelo menos você tentou De repente, ele volta numa aventura futura Eu sei que o Cain às vezes gosta de reutilizar os NPCs Meu Deus Já tá tudo pronto, tá? Você quer pelo menos realizar o velório do Kaufman? A gente gosta de realizar os velórios Pra se lembrar daqueles que enlouqueceram O do Kaufman foi postergado por causa da sua chegada, sabe? É o mínimo pra honrar aqueles que se foram Mano Foi rápido, hein? E? Ai, poxa Eu sempre acho que eu tô preparada pra esses momentos Mas aí é só colocar a foto E eu já fico arrasada Hum Eu acho que o código que eu tô gotando Eu acho que o código que a gente gostou É só que eu tô com a foto É só que eu tô com a foto E o código que eu tô com a foto E o código que eu tô com a foto Bom, tá aí gente, esse daí foi o Circo Digital, o segundo episódio. Cara, é muito bom ver que não caiu a qualidade, ainda continua assim, principalmente com a questão da imagem, a animação muito bonita, parece até, sei lá, lembra um pouquinho as animações da Pixar, Disney na época que era boa e tal, mas Pixar também, enfim. Muito boa, cara, muito boa mesmo, uma historinha também divertida de ver os acontecimentos assim, tipo esse final, por exemplo, eu achava que ia ter um final feliz com aquele jacalhezinho lá, sei lá, tipo um dinossaurinho, não sei, e do nada o cara, ah, não, mas ele é um NPC, não pode, tuf, acabou, tipo, caraca, mano, parece que a Pomme entra de novo em parafusos ali, tá ligado? É um desacontecimento assim, absurdo numa parada que parece ser pra criança, mas tu vê que o negócio é bem sério, tá ligado? É, cada um com as suas personalidades ali já formadas, exceto a Pomme, no caso, dentro do jogo ainda, ela tá com a personalidade dela de ainda jogadora, por assim dizer, né, ela não entrou ainda no personagem, né, mas tá muito bom, cara, vamos aguardar os próximos episódios, né, e vamos ver no que vai dar essa história aí, eu tô curioso pra saber como é a Pomme, no caso, a personagem, a pessoa, no caso, que controla a Pomme, no caso, entre outros também, no caso, né, se é que um dia vai acontecer, se ela vai de repente ficar pra sempre aí presa, sei lá, mas tá interessante, tá, tô curtindo. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, gente, eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction, vamos aguardar o outro vídeo desse, mas caso tenha algum outro, deixe nos comentários também, pra gente poder ver juntos. Vamos ficando por aqui, até a próxima, e valeu, guarda. Música 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 Música